Oferecer boas condições de trabalho é um dever do empregador. Ambientes organizados e equipamentos seguros são exemplos de requisitos mínimos de conforto e higiene. Mas em um caso que chegou à primeira turma do TST, uma empresa de transporte coletivo de Minas Gerais foi condenada por dano moral coletivo. Isso porque a aviação não fornecia banheiros limpos, nem lugar para refeições nos pontos de apoio, entre outras irregularidades. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho. O MPT pretendia que a empresa de transporte coletivo garantisse condições mínimas de conforto e higiene nos pontos de controle, como os locais onde há o monitoramento dos horários de partida de ônibus, parada e estacionamento de veículos. A solicitação incluiu ainda os espaços onde as trabalhadoras e trabalhadores desfrutam dos intervalos intrajornada, usam banheiros e fazem refeições. Entre as irregularidades apontadas pelo MPT, estavam a falta de água potável e de material para limpeza e secagem das mãos. Os banheiros também não eram higienizados regularmente e não forneciam privacidade. Ainda segundo a fiscalização, não havia local para refeições ou equipamento para aquecer os alimentos. Em defesa, a aviação disse que o fato não era grave e que deveria haver prova suficiente dos danos sofridos pela equipe. Argumentou ainda que a instalação dos pontos de apoio nos trajetos é estabelecida pelo Poder Público. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, condenou a aviação ao pagamento de R$ 200 mil de indenização por dano moral coletivo. A empresa então recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O ministro Dezena da Silva, relator do caso na primeira turma, explicou que é dever do empregador observar a norma regulamentadora 24 do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata das condições sanitárias e de conforto na área de transporte coletivo. Segundo o relator, são condições mínimas de trabalho que, se não forem observadas, ofendem a dignidade do empregado. Por maioria, a turma manteve a condenação e a empresa de ônibus terá de pagar R$ 200 mil de indenização por dano moral coletivo. A empresa entrou com embargos declaratórios ainda não julgados.